Galera, nessa gameplay eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho das corridas junior e noturnas Como eu já mostrei aqui em outros vídeos Só que nesse daqui, no finalzinho, ele mostra aí como é feita a captura da polícia Quando ela se cerca e você não consegue fugir, no caso E aí você acaba sendo capturado No caso desse vídeo aqui, ele força essa captura, ele fica parado pra polícia capturar ele Mas a fuga aqui, nessa gameplay, tá bem insana Eu gostei bastante, então por isso que eu trouxe pra vocês Então se liguem aí, acompanhem direitinho Deixa nos comentários aí alguma coisa que vocês notaram que eu não comentei nos outros vídeos Vamos discutir um pouquinho e é nóis E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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